Parabéns para o Shalom Brasil, parabéns para o Marcel, uma pessoa que merece, lutadora. E o Shalom Brasil é muito importante para a coletividade judaica, principalmente na hebraica e outros eventos também principais. Por isso que eu acho que é muito importante e deve continuar sempre. A comunidade judaica aqui em São Paulo é uma comunidade muito boa. Eu gostei muito da comunidade aqui, que vocês todo o tempo estão juntos. Eu quero também que o nosso consulado de Israel tenha uma parte mais significativa na comunidade judaica e com a conexão da comunidade judaica para Israel. E o Shalom Brasil é uma mídia que faz isso possível. E parabéns para vocês, para o Marcel também.